Eu espetei o pedal aqui no meu cabeçote e ele está no send return, mas é por opção, na verdade você pode ligar ele normal, como se fosse da guitarra para ele e dele para o cubo, mas enfim, ele está ligado aí. Então, o chan dele é um botãozinho que você tem duas opções, o normal e o vintage e os três nobs normais de qualquer delay. Então eu vou testar ele no modo normal, aqui é o modo vintage, vou testar no normal primeiro. Ele não tem tap tempo, então você tem que configurar, assim, eu configuro ele de uma maneira que não me enche o saco, então tipo assim, essa retenção para mim já está bom. É, mais ou menos isso. Então o modo vintage, eu vou ligar ele agora. Peguei o modo vintage. O modo vintage, ele começa, ele começa um pouco mais, tem que dar uma mexida, né? Eu vou mexendo aqui porque eu não desbravei muito o vintage. A onda do vintage é meio tape delay, tem que dar cuidado para não cair de pedal, está na frente. Deixa eu só ver aqui. Caramba, vai cair um negócio aqui. Time mesmo, não sei se é o time. Olha o que era esse pedal. Esse vintage, na verdade, eu não gostei tanto, né? Tem que regular, né? Meio coros, né? Sei lá. Meio tremulo, né? Legal. Voltando aqui para o normal. Dá para você regular ele de uma maneira com que ele... É... Com que ele... Fique... Soando o baile... Vai se ligar o braile, né? Tá ligado, né? Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. É que tem muito, né? É que tem muito, né? Coloquei um mono nele que tem bastante... Retorno, né? Coloca um pouquinho... E agora já ficou mais, mas... Repetição bem curta, né? Enfim... É isso aí, né? E agora... É isso aí, né?